Eu tô muito animada de comemorar o nosso terceiro dia do amigurumi juntos e pra quem não sabe, pra quem chegou há pouco tempo nesse mundo dos amigurumis no dia 25 de abril, a gente comemora o dia internacional do amigurumi esse vai ser o terceiro ano que a gente tá comemorando juntos e se você não conhece a história de como tudo começou eu recomendo que você assista o vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards ou então na descrição desse vídeo mas o resumo dessa história é que eu tive uma ideia maluca de, de repente, fazer o dia do amigurumi e aí chamei as pessoas e daí aconteceu e as pessoas toparam esse dia jamais aconteceria se não fossem todas as pessoas que alimentam essa comunidade mesmo porque nós somos uma comunidade grande de artesãs e artesãos que fazem amigurumis e eu acho muito legal a ideia de ter um dia próprio pra isso um dia que a gente sente essa sensação de que a gente é um grupo grande, assim, sabe? eu acho que dá um calorzinho no coração no primeiro ano que a gente comemorou o dia do amigurumi tiveram vários encontros presenciais pelo Brasil aqui em São Paulo a gente fez um encontro no Ibirapuera e foi muito legal mas ano passado a gente comemorou esse dia estando em quarentena e como não dava pra se encontrar presencialmente eu quis trazer uma receita pra gente comemorar junto que trouxesse essa metáfora, né, da comunidade mesmo que não esteja próxima e aí ano passado eu trouxe a receita da Flora que foi essa boneca broto aqui a Flora veio pra lembrar a gente dessa comunicação pelas raízes que a gente tem que por fora a gente pode achar que são seres individuais mas a gente sabe que nos bastidores tem ali um entrelaçamento e várias pessoas se relacionando mesmo e eu acho isso muito bonito e por isso eu trouxe essa receita no ano passado pra gente comemorar e a forma que ela foi divulgada foi também pelos bastidores então ela não surgiu em nenhuma rede social ela apenas foi passada de pessoa pra pessoa o PDF da Flora o vídeo aqui no YouTube ficou como não listado então só quem tinha PDF podia acessar o vídeo porque tinha o link ou então quem passasse o link também, né, podia acessar o vídeo e aí essa receita foi passando de pessoa pra pessoa pra quando chegasse no dia do amigurumi, dia 25 de abril todo mundo postasse junto ou a Flora ou quem não quisesse fazer a Flora porque enfim quer fazer outras coisas pudesse também trabalhar com a metáfora do brotinho e pudesse fazer também uma plantinha pra comemorar o dia do amigurumi e quando a Flora foi distribuída dessa maneira depois eu recebi várias mensagens de pessoas dizendo que criaram conexões mesmo com as pessoas com quem elas conversaram durante esse período então eu achei que a gente podia repetir isso esse ano e é exatamente isso que vai acontecer então a receita já tá circulando por aí se você quer receber a sua pesquisa pergunta pras pessoas vê nos grupos se você faz parte da Sociedade Sacrata de Amigurumi você com certeza já recebeu porque foram as primeiras pessoas que receberam mas estão por aí em outros grupos também com outras pessoas e você pode perguntar pra ver se alguém tá sabendo de alguma coisa e como eu sou uma pessoa que ama metáforas pra explicar coisas que a gente tá vivendo pra trazer símbolos que a gente consegue se identificar e se relacionar de um jeito diferente com esses símbolos esse ano resolvi trazer uma simbologia um pouco diferente pensando muito no meu momento atual eu terminei conversando com outras pessoas e percebi que é o momento de muitas pessoas também e essa metáfora desse ano da receita que a gente vai fazer esse ano diz muito sobre um movimento de desaceleração num mundo que anda muito corrido às vezes a gente precisa parar um pouco e respirar e ter calma a gente tá precisando um pouco disso principalmente pra respeitar nossos movimentos internos então eu vou parar de dar spoiler vou parar de falar sobre a metáfora da receita desse ano quero só instigar um pouquinho a curiosidade de vocês porque a receita tá muito especial tá muito fofinha e é uma receita que combina com a Flora então se você já fez a Flora vai ser uma dupla as duas receitas se combinam e ficam muito bonitinhas juntas se você não recebeu ainda pergunta pras pessoas que você conhece pergunta nos grupos se alguém já recebeu você pode mandar pra você pra dar tempo de você fazer essa receita até o dia 25 de abril que é o dia do amigurumi pra gente poder tecer esse amigurumi mentalizando tudo isso que a gente precisa desenvolver agora e também postar no dia 25 todo mundo junto pra gente sentir de novo esse poder da nossa comunidade e lembrar também que desacelerar também é se movimentar que a gente precisa também dessa perseverança dessa consistência e isso sem falar de produtividade falando aqui só da nossa vida mesmo dos nossos processos internos e externos enfim e a ideia é que no dia 25 a gente poste junto mas que durante essa semana a gente possa compartilhar nosso processo de produção mas assim, mostrando só uma parte ou outra sem mostrar tudo pra poder ser surpresa mesmo me conta aqui nos comentários o que você achou da receita caso você já tenha recebido e se você já tá fazendo ela ou não e eu tô muito animada eu tô louca pra chegar logo dia 25 pra poder ver esses amiguruminhos pintando por aí pelas nossas redes e é isso gente obrigada por estarem aqui e por tornarem esse dia possível porque se não fosse todo mundo topando fazer essa data ele jamais teria acontecido então é isso esse é o poder que a nossa comunidade tem e eu acho isso muito lindo a gente criou um dia no calendário e ela já é oficial em vários lugares por aí então obrigada só tenho a agradecer mesmo, mesmo, mesmo então é isso até o próximo vídeo e eu vou deixar rapidamente algum spoiler por aqui pelo vídeo tá aparecendo beijo, tchau